Toda mulher que tira foto de costas e posta no Instagram é porque tá se oferecendo. Essas aspas aí é do Marcelo Brigadeiro. Olha o que ele fala aqui. Botou foto de b**** no Instagram? Não existe qualquer explicação plausível. Esse cara é inteligente, hein? Inteligente, boa pinta, dá pra ver que, porra, exala a masculinidade, testosterona explodindo. Viu pra uma mulher botar a câmera, virar o... Bom, a gente não pode ser hipócrita aqui, né? É claro que existem pessoas que estão ali nas redes sociais se mostrando a fim de ter um relacionamento. Mas a partir do momento que você generaliza e acha que toda mulher que faz isso tá se oferecendo, é um erro. E eu não tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sou um homem feministo. Ou porque eu acho que as mulheres precisam ser defendidas. Nada disso, cara. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sou pai. E eu não quero que o meu filho cresça com essa ideia errada. Existem mulheres que são fisiculturistas e tiram as fotos pra mostrar a evolução do seu corpo. Você que treina sabe o quanto é difícil você promover mudanças no... Pô, mas o... O cara mostrou numa coisa nada a ver com a outra. É, mas o curioso é que mais pra frente, nesse corte, justamente eu falo exatamente isso. Eu falo, a não ser que você seja fisiculturista, eu falo exatamente isso. Eu não sei porque ele não botou. Mas aí é que tá. Sabe o que acontece, Briga? Lembra que eu te falei que o problema é que o público... O que que acontece? Alguns erram ela que segue esse cara e não gostam de você. E sabe que esse cara tem uma opinião igual a sua. Só que ele fez o corte, só do trecho, desse trecho, ele mandou pra esse cara reagir. Entendeu? Ah, entendi. Porque... Aí o cara se acha um bosta, sendo que, porra, se ele tivesse visto o trecho completo... Eu lembro direitinho que eu falei duas coisas. Eu falei, cara, a não ser... Eu ainda brinquei. Eu falei, a não ser que a mulher seja uma fisiculturista e esteja mostrando ali a evolução, pá, não sei o quê. Ou mostrando qualquer porra que seja aquela série de fisiculturista. Ou, eu ainda falei assim, ou que a mulher esteja tirando uma foto, fazendo um vídeo pra mandar pro seu cabeleireiro. É... Não tem mulher que bota a bunda na foto, que vira a câmera. Eu ainda usei esse termo, falei, que vira a câmera, bota o olho de Tandera na porra da câmera ali. Que é rola, porra. É verdade, porra. É lógico. No seu corpo, pra vir uma pessoa na internet e falar que você tá tirando uma foto pra se oferecer. Quando, na verdade, você pode estar muito bem motivando outras pessoas. A... Cucu! Tu vai motivar os outros com o cu? Ah, meu cumpade. Porra, na mão. Bota tua mulher então, porra. Ô, caralho, maluco. Aí ele não ia gostar. É, bota tua mulher aí, ô. Como é que é? Faca jua a sua... Caralho, faca. Faça. Faça jus a sua barba. Ah, faça jus a sua barba. Bota tua esposa pra botar o cuzão e a porra do xerecão. E mostra o corte tudo. Manda pra nós, porra. Manda pra mim lá uma foto do cuzão e do xerecão da tua esposa lá. Que não tem nada, não tem problema, porra. É. É, motiva a gente aí, porra. Motiva a gente aí com a foto do cu e do xerecão da tua esposa. Ah, porra, faça meu favor. Mulher que bota o cu na câmera e tira a foto do rabo e posta em rede social. Que é rola. Você não tem... Não existe uma explicação plausível pra mulher colocar a câmera, virar o cu, botar o cu na câmera. Não tem, porra. Bom dia. Meu cu, bom dia. Caralho. Não tem, porra. A se exercitarem e dizer que é possível ter essa mudança. Toda mulher que tira... Caralho, cara otário. Tá, a mulher ela pode mostrar, porra, o abdome, porra, aqui, braço definido, porra, sequinha. Não, ela vai botar o cu. O cu e o olhão de Tandera. Pra motivar, pra motivar a rapaziada a bater a bronha. Não, e fora que ele quis citar o exemplo de atleta. As atletas não mostram o culitrão. Tipo, ela não arreganha nem nada. É em pé, faz na pose. Lógico. Ah, doidão de linguiça aí. Ele quis, quis, porra, fazer um... O que ele quis, porra, fazer um...